Vocês já ouviram falar em eclipse solar híbrido? Se não, preparem-se para conhecer um dos fenômenos mais incríveis da astronomia. É algo simplesmente impressionante. E o melhor de tudo, um desses eclipses está previsto para acontecer em breve, no dia 20 de abril de 2023. Um eclipse solar híbrido será visível em algumas partes do mundo, e se você é fã de astronomia, não pode perder essa oportunidade única. E então, preparem-se para embarcar nessa jornada incrível e descobrir todos os detalhes desse fenômeno astronômico fascinante. Ficaram curiosos? Então, vem comigo nessa viagem por esse fenômeno fascinante que está prestes a acontecer. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou pelo assunto, fica no vídeo até o final e já deixa aquele like para ajudar o canal. Então, bora que esse vídeo está cheio de curiosidades para você até o último minuto. O céu em 2023 vai apresentar uma incrível variedade de maravilhas celestes para os nossos olhos. E não é apenas para os astrônomos profissionais e amadores. Qualquer pessoa que goste de olhar o céu, seja um entusiasta ou iniciante em astronomia, poderá desfrutar de uma visão de vários planetas brilhantes em conjunção, chuvas de meteoros em condições perfeitas de visualização e até mesmo um eclipse solar raro. Um eclipse solar ocorre quando a Lua desliza entre a Terra e o Sol, lançando uma sombra no planeta e bloqueando total ou parcialmente a luz solar. Existem três tipos mais conhecidos desse fenômeno. O eclipse parcial, anular e total. Mais raro ainda existe, no entanto, um quarto padrão, chamado de eclipse solar híbrido. Sem dúvida, é o mais intrigante, espetacular e interessante deles. E já estamos em contagem regressiva para observar um fenômeno celeste quase único. É um eclipse solar híbrido, um evento que ocorre muito raramente. E agora, nesse mês, um deles estará visível no hemisfério sul do planeta. Embora o eclipse dure algumas horas, do início ao fim, nos locais onde será visível, a fase de totalidade dos eclipses híbridos dura pouco mais de um minuto. No caso do eclipse híbrido de abril, seu ápice de totalidade durará aproximadamente 1 minuto e 15 segundos. Um eclipse solar híbrido é um tipo raro de eclipse, que ocorre quando a sombra da Lua se projeta na Terra de tal forma que, a partir de alguns pontos na superfície terrestre, o eclipse é total, enquanto, a partir de outros pontos, o eclipse é anulado. Isso significa que a Lua está em uma posição que é suficientemente grande para cobrir completamente o Sol em alguns pontos, enquanto que em outros só consegue cobrir o Sol parcialmente. Esse tipo de eclipse é bastante raro, ocorrendo apenas algumas vezes por século. Os eclipses híbridos começam e terminam com um eclipse anular, passando por uma fase de totalidade. Isso porque a Lua não está estática no espaço. Assim, em alguns momentos ela está mais próxima da Terra, enquanto em outros mais longe. Só para informação, no Perigeu, que é quando está mais próxima, ela fica a 362 mil quilômetros do planeta. E no Apogeu, que é quando está mais longe, fica a 405 mil quilômetros. E isso acontece o tempo todo. Então, no início do evento, nosso satélite natural deve estar em uma posição que não vai cobrir totalmente o disco solar. Mas, com o decorrer do eclipse, a Lua acaba se aproximando do planeta e cobrindo-o completamente, transformando o eclipse anular em um eclipse total. No fim, o processo se inverte. Lembrando que isso ocorre devido a um conjunto de fatores, inclusive o local de quem está observando. Mas, quando e onde esse raro eclipse poderá ser visto? Após o eclipse solar híbrido de 20 de abril, haverá mais quatro oportunidades para observar esse tipo de fenômeno nesse século. Então, se nós não conseguirmos ver dessa vez, vamos ter que esperar até 14 de novembro de 2031, que será o próximo eclipse solar híbrido. Os outros três ocorrerão em 2049, 2050 e 2067. Assim, esse fenômeno é definitivamente imperdível e uma oportunidade muito rara. Infelizmente, poucos terão a oportunidade de observar pessoalmente dessa vez. Assim, no dia 20 de abril, as regiões localizadas no sudeste da Ásia, Austrália, Pacífico, Oceano Índico e Antártica poderão ver esse extraordinário eclipse híbrido. Infelizmente, a parte principal desse fenômeno só poderá ser vista para quem estiver em um barco no oceano. Então, para a maioria de nós, resta esperar a transmissão do evento pela internet. Isso porque vários canais astronômicos vão transmitir ao vivo o evento raro. E você? O que acha disso? Queria ver o eclipse ao vivo? Já viu um eclipse? Você sabia que em novembro poderíamos ver um eclipse solar aqui no Brasil? Bom, não esquece do like e já deixe a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço. Eu fui!